É eternamente matando. Eu moro aqui aqui, a casa do englandorado, é ensomarres na escola, é a escola de enfermos, porque eu não tenhoaguia todo. No emergen вдруг, muito coisa. Então, como no domingo eu estou precisando, e eu não возможaria o conseguir, porque eu não quero fazer uma bolsa negativa a Salutária. O que você falou? Nada, lá. Esses anos aila do Ferro Azul. Esse é o Ferro Azul. Canto já, cê é seu espaço. Se inscreve, você não consegue mais. Amém, o seu trabalho. O único que passa, só que nem ele eggs. Até. Até. E muito fácil.